Fala pessoal, nas nossas mãos uma questão maravilhosa de circuitos elétricos, um dos assuntos mais recorrentes no Enem. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, cinco lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. Aí está o esquema, o mesmo que nós propusemos aqui. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Muito bem, excelente. Portanto, eu preciso pensar em qual é a tensão lá na TV. A TV é o equipamento de 50 ohms. Logo, não pode ser abaixo de 90 nem acima de 130 volts, foi o que ele propôs aí. Vamos começar usando uma única lâmpada. Se eu usar uma única lâmpada, eu vou fechar essa primeira chave aqui. Todas essas demais ficarão aí como se nem existissem, porque os circuitos estariam abertos e as correntes nem sequer poderiam passar por aí. Nós teríamos uma única lâmpada de 200 associada em paralelo com 50, que é o televisor, e que depois entraria em série com 10. Portanto, vejamos. Uma única lâmpada. Ah! Uma única lâmpada vai me dar uma resistência equivalente, que será 10 ohms ali em cima, entrando em série com o paralelo de 200 com 50. O paralelo de 200 com 50 é o produto 200 vezes 50 sobre a soma, 200 mais 50. Observe que aqui eu tenho 10.000 dividido por 250, que vai dar 40. Esse resultado aqui, ó, 40 ohms. Portanto, 10 mais 40 ohms, 50 ohms, será o meu valor de resistência equivalente. Bom, nós temos 120 volts de tensão. 120 é a tensão, obtivemos 50 para a resistência equivalente, e quero saber qual será o valor da corrente. A corrente vai valer 120 por 50, 2,4 amperes. Aí raciocine comigo. Quando uma corrente de 2,4 amperes passar por essa bateria, e aqui eu já tenho 10 ohms, vai haver uma queda logo aqui de 10 ohms, R que é 10 vezes I que é 2,4, 24 volts. Já tem uma queda de 24 volts. Então, no televisor, que está em paralelo com uma única lâmpada de 200, nós teríamos lá no televisor, o resto é exatamente 120 menos 24, que daria, ó, 96 volts. Vamos ver novamente. Eu disse que no de 10 ohms, que é percorrido por 2,4 amperes, tem uma queda de 24 volts. É só fazer o produto, a multiplicação. 120 sendo o total, menos 24, 96 volts é o que fica para o televisor. 96 está ótimo. Está dentro do intervalo entre 90 e 130. Portanto, uma lâmpada funciona bem. Vamos ver com duas lâmpadas agora. Vamos acionar ao mesmo tempo duas lâmpadas conectadas a esse televisor. Bem, aí eu fecho essa chave e essa. 200 com 200, as duas funcionando, já dá 100. E aí eu vou ter o paralelo de 100 com 50, que vai entrar em série com 10. Portanto, com duas lâmpadas, a nossa resistência equivalente será 10 mais o produto de 100 vezes 50 sobre 100 mais 50. 5.000 sobre 150, que dá 33,33. Olha só, ficaremos então com 10 mais 33,33 ohms. Portanto, a resistência equivalente está dando 43,33 ohms. Muito bem. 120 volts é a nossa tensão. Então, 120 é igual a R, que deu 43,33, vezes uma nova corrente I. Essa nova corrente I será 120 dividido por 43,33. Deu 2,76 amperes. E aí, façamos agora a conta da seguinte maneira. Com duas lâmpadas ligadas, entrará no circuito uma corrente de 2,76 amperes, que já vai provocar qual queda de potencial? Bem aqui, R vezes I. R, 2,76, vezes I, que é 10. R, que é 10 ohms, vezes I, que é 2,76. 27,6 volts é a queda de potencial aqui. Logo, na TV, é 120 menos esse valor. 120 menos 27,6 dá 92,4 volts. Ei, pessoal, não é para funcionar entre 90 e 130? Então, com duas lâmpadas, ainda dá certo, porque está dando 92,4. Vamos preparar a lousa para a gente fazer um teste agora com três lâmpadas acesas ao mesmo tempo. Vamos lá? Então, pessoal, com três lâmpadas, faremos o seguinte. O acionamento dessa, dessa e dessa chave. Já ficam três de 200 em paralelo, que vão me dar 200 sobre 3, e que entrarão em paralelo com 50. E, em seguida, insere com 10. Uau! A resistência equivalente será igual a 10, que é essa que está lá em cima, mais o resultado de três resistores de 200 em paralelo, é 200 sobre 3, que dá 66,66, que entra em paralelo com 50. Então, ficaremos com 66,66 vezes 50 sobre 66,66 mais 50. Com base nisso, a resistência equivalente acabará dando 10 mais. O resultado de 66,66 vezes 50 sobre 66,66 mais 50 será exatamente igual a 3.333 dividido por 116,66. Ora, o resultado de 3.333 dividido por 116,66 é exatamente igual a 28,57, que quando nós somarmos com os 10 ohms, acabarão nos dando 38,57 ohms de resistência equivalente. Isso quando nós acionarmos três lâmpadas. Bem, 120 volts é o valor de U. A resistência equivalente, 38,57. E a corrente é o que eu quero descobrir. O valor dela será 3,1 amperes. Essa é a nova corrente total. 3,1 amperes, então me diz, lá naquele de 10 ohms, que é esse aqui, uma corrente de 3,1 amperes multiplicado por uma resistência de 10 ohms, já vai me dar 31 volts. Logo, sobrarão, sobram, já que eu já consumi 31 volts ali, sobram, se são 120 ao todo, 120 volts. 31 já ficam aqui, 89 volts para o restante do circuito, que é onde a televisão se encontra. 89 volts está aquém, abaixo de 90, que era o valor mínimo para o televisor funcionar. Portanto, nós já não podemos acionar 3 lâmpadas. E aí, a quantidade máxima de lâmpadas, então, é de 2 lâmpadas. 2 lâmpadas é o que está na letra B que nós propusemos na lousa anterior. Letra B, 2 lâmpadas, a resposta correta. Ótimos estudos, pessoal, e até a próxima. Tchau, gente! Tchau, gente!